Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera. Dessa vez a gente vai tá testando aí a nova camuflagem que eles liberaram aqui pra nós nessa última atualização, vou criar uma classe aqui de menor com ela beleza, que é a camuflagem Nukital gurizada, eu acho que todo mundo aqui ganhou essa camuflagem ou pelo menos quem tinha comprado a pré-order cara, não tenho certeza, então se você não comprou a pré-order do jogo, comente aí embaixo se você ganhou essa camuflagem da Nukital aqui também, beleza? A gente vai dar uma testada nela aqui pra ver se ela é legal e pá. Lembrando também galera que eles liberaram o mapa Nukital pra todo mundo gurizada, então vai ter gameplay mostrando aí a Nukital jogando aí um mata-mata em equipe de leves pra vocês, beleza? Bom, a classe que eu vou jogar vai ser de menor, vai ser com reflex, coronha e carregadores rápidos, aposte alto, oportunista, consciência e silêncio mortal, beleza? Então eu vou dar aquele leve cortezinho, vou procurar uma partida e assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí. Vão! Estamos aqui gurizada no mapa Strainhole galera, vamos lá ver que a gente consegue arrumar aqui com a nossa classezinha, vamos ver qual é que é dessa nova camuflagem, se é bonita ou não. Então, ainda não testei pra falar a verdade, eu nem sabia que tinha liberado a camuflagem, cara, eu só vi que apareceu lá, fui mexendo nessa camuflagem, apareceu lá, então vamos embora galera. Vamos ver qual é que é dessa camuflagem aí mano. Ainda não dá pra ver, esperar sair desse preto e branco. Sai filho, eu quero ver a camuflagem. Pô, essa camuflagem aí me lembra um pouco da camuflagem lá daquela velha, que veio por DLC no BO2, mano, a Pace Keeper, cara. Achei que a camuflagem é parecida com a da Pace Keeper. Ó o cara aqui. Achei bonita a camuflagem, mano. Achei bacana, opa. Caralho, viado. Essa arma é muito forte, né mano. Essa menor é muito forte. Vamos ver se a gente pega um vagabundo aqui. Ai, o cara foi pra trás, filha da mãe. Morre, cara. Minha mira não tá muito boa, hein. Vambora, vou pegar a arma dele aqui, ó, ele tá com M8. M8. Eu não consigo gostar muito dessa M8, cara. Não sei por qual motivo, mano. Tem o cara vindo aqui, galera. Morre aí, véi. Ó o cara aqui. Beleza. Pô, tô perto do meu stick, não quero morrer, velho. Isso, caralho. É só eu que matei, mano. O cara do meu time matou um. Boa time, boa. Caralho, eu vou morrer, mano. Tem um cara vindo aqui, galera. Tá vindo aqui, ó. Matei, boa, garoto. Cara, um kill com o meu espécie ali eu pego, mano. Vamos tentar ouvir alguém aqui. Ó o cara lá. Vou soltar, foda-se. Aí, caralho. Vamos virar essa porra, time. Vamos lá, velho. Mais um kill é Raps. Espero que ninguém do time esteja de helicóptero. É o cara aqui. Segura meu Raps, otário. Vamos, velho. 11 barra zero, cara. Vamos embora. Vamos avançar aqui o respawn agora. Já pegamos o Raps. Ih, o cara tá detonando, galera. Tem um cara aqui. Tá na frente, mate. Ah, vamos avançar, velho. Não quero pegar nuclear. Quero matar, velho. Tem um vagabundo vindo aqui. Cadê ele? Deixa eu matar. Ah, ladrão de kill. Eu tô ajudando o time. Vocês sobem as minhas kills ainda, cara. Aí não, velho. Boa, matou. Os caras tão atirando pro céu lá, galera. Vamos embora. Eu tô 14 e 0, mano. Vamos embora. 15 e 0. Ah, nuclear não vai dar, mano. Sem... Sem Vissat. É quase impossível de pegar nuclear. Então, eu vou tentar avançar e matar 50, mano. Cara, eu tô 17 e 0 e o cara do meu time matou 5. Tem um cara aqui. Ele tá embaixo. Beleza. Vambora. Ele tá vindo aqui, ó, galera. Ele vai vir aqui, ó. Ouvir os passos, otário. Se tu não usar o negócio pra não ouvir os passos, eu escuto, meu parceiro. Meu headset é top. Ah, velho. Não. Ah, velho. Tá de brincadeira, cara. Que mentira, galera. Eu tava mirado já, cara. Eu acertei o tiro no cara e ele me matou antes, mano. Meu Deus do céu, cara. Ah, agora eu matei, né? Boa. Agora eu mato, cara. Agora que era pra morrer, o cara... O cara morre. Não. 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 Não veio. Não pegou em mim. Caralho. Boa, velho. Boa. Pensei que ele trochinha pega em mim. Vai, pula aqui, filhinho. Pula aqui, filhinho. Mano, esse cara tá me atirando antes, cara. É impossível, mano. Ô, filha da mãe. Toca os troços na tua mãe. Ô, pau no cu. Agora eu mereci morrer. O foda é que eu acertei o troço e mesmo assim não detonou o pau de choque, né? Vambora. Vamos tentar pegar mais um rap. Camper é foda, hein? Cara, só eu tô matando no meu time. Tá chato essa partida, hein? 25 barra 3 eu tô aqui. Só eu que tô matando, porém meu time não ajuda, não faz nada aqui. Ah, eu não acredito que eu morri pra aquele cara, mano. Eu tava pensando em pegar o nuclear. Eu não posso pensar que eu vou pegar o nuclear, porque senão eu não pego. Ó o vagabundo aqui. Espera ele aparecer. Chupotário. Vou pegar ele aqui, ó. Chupa aí. Vamos ver se ele vai nascer aqui, eu acho. Nasceu. Eu manjo muito do respawn nesse mapa, cara. Beleza. Na verdade eu não manjava. Umas partidas que eu comecei a jogar agora que eu comecei a notar aqui. Daquele respawn ali. Ó o cara soltou o IV pra nós. Beleza. É, beleza não. Já detonava. Aí vem o otário aqui. Eu vou esperar ele vir, galera. Foda-se. Vou esperar o otário vir aqui. Não vai. Esse cara ele tá me vendo antes. Chupa. Vem, filho, vem. Chupa aí mais um espectro. Chupa aí mais um espectro. Ah! Não. Não. Olha, galera. Caralho, se fosse granada normal, eu tinha fugido, cara. Eu não acredito que eu perdi o Reps pra isso, mano. Meu Deus do céu. Beleza, né? O jogo não quis nos ajudar. O cara deu uma cagada hard ali. Agora eu morri mais uma. Vamos tentar matar 50 pelo menos. Cara, matar 50 é a coisa mais fácil pra mim nesse jogo, cara. O problema é pegar nuclear, cara. Nuclear eu não pego. 50 é fácil, mano. Quero ver eu pegar um nuclear. Vai faltar 11 kill, mano. Pra pegar 50 kill. Eita, mira. Vamos esperar o otário vir aqui. Cadê? Ah, mano. Ô, galera. Isso aí é mentira, mano. Não tem como, cara. Eu tava mirando já, cara. E não pegou o tiro, velho. Como que pode? Como que pode uma coisa dessa acontecer com o teu mestre, velho? Ultimate, caralho. Não me assusta, viado. Chupa aí. Tem um cara aqui, galera. Mas não dá pra mim. Ele botou aquele trocinho ali. Eu vou dar a volta aqui, então. Acho que nem 50 a mais vai dar, mano. Tem que matar todos. Mas vamos tentar. Beleza. Vamos tentar pegar pelas costas do cara aqui, ó. Tomara que ele não esteja de sexto sentido. Beleza. Não. 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 Não era pra ter me queimado, velho. Vamos, velho. Vai dar, velho. Vai dar. Vou pegar os caras aqui agora, ó. Ah, não dá mais. Agora não dá mais. Ah, beleza, mano. Matemos 40 e poucos kills aí. Matei sozinho, velho. Pô, se eu tivesse pegado aquele Reps, eu tinha matado, hein. Aqui no finalzinho eu comecei a morrer. Se eu tivesse pego aquele Reps, eu tinha matado, mano. Aquela granada desgraçada tirou meu Reps, cara. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. O favorito para ajudar a indigração. Do vídeo e do canal. E me deixe um comentário que vocês acharam dessa camuflagem aí. Camuflagem da Nuctal. Nova camuflagem aí. Tô trazendo pra vocês a gameplay. Final Kill é nossa. Meio cagadovski. Eu não ouvi esse cara, mano. Se liga só. Hipfire e foduin. Tava quase morrendo. 47 barra 8. Não consegui matar 50 também, cara. Velho, aquele Reps foi muito cagado, velho. Na moral. Então era isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui.